Música Olha, Magalhães, você sabe que eu odeio fofoca, odeio buchicho E que é só preocupação de amiga Ai, fala logo, Dino O que você tem pra me dizer? Sabe o que é? Que ontem você e o Léo estavam tão bem na festa, né? Você tava até me falando que você e ele iam pã Mas aí eu não entendi uma coisa O porquê do Léo ir procurar a Tainá pra se explicar, pra conversar Aconteceu alguma coisa? Aconteceu Essa mania que o Léo tem de toda hora ir rastejando atrás da Tainá Mas essa história, Dino, essa história tá com os dias contados Assim que eu conseguir pã, desenferrujar o Léo Ele vai ficar louco por mim e nunca mais vai atrás da Tainá Ué, mas e ontem? Vocês não iam colocar os motores pra funcionar? Ríamos, ríamos Mas aí a gente já tava quase engatando a primeira E na hora H quem chega? Tainá E o Léo, Pim Pim? Não acredito Engraçado Engraçado nada Engraçado nada, Julie É triste Agora você não conta essa história pra ninguém Até porque eu espero que isso nunca mais aconteça Imagina, Magali Você sabe que eu odeio fofoca e... Acho bom Até porque senão você acaba com o Léo Imagina se cai na boca do povo que na hora do pão Ele pinta Tem alguém com preguiça aí, não? Vamos lá Aquele polichinelo agora é pra arrasar Vamos lá Um, dois Ei, vamos lá, preguiça Oi, Israel, por causa da dona Desculpa, a aula já me atrasou Só desculpa se você me der um beijo, Tainá Viu? Viu? Coloquei terra, coloquei adubo Vocês estão viciosas, lindas Entra Peça Ô, dona Olga A dona Paula não tá por aí, não? Não, ela deu uma saídinha, por quê? É porque eu queria saber o que eu faço com essa roupa aqui do seu Gonzalez É, eu não tô entendendo É essa roupa aqui que tava no quarto do Ericles Eu sei que é do seu Gonzalez porque tá tudo escrito em gringo na etiqueta E também porque é coisa fina, né? A gente vê logo Peraí, eu não tô entendendo isso aí O que que essa roupa do Gonzalez estava fazendo no quarto do Ericles? Ô, dona Olga, eu não sei Eu só sei que eu cuidei dela com todo carinho, viu? Seu Gonzalez merece Eu não tô gostando nada dessa história, não A minha intuição de sogra Diz que nesse mato tem coelho Ô, dona Olga, mas no mato de quem, gente? Ah, Candelária, vai Ai, já imaginou? A malhação sediando o campeonato Não, não, não Você não tá entendendo Vai ser simplesmente o máximo, neném O máximo Eu também acho, neném Mas vai ser meio difícil, né? Porque organizar um campeonato judô deve ser meio complicado Não? Nada Boa noite, Ericles Ericles É, tô lá na recepção, tá? Tá bom, Daniel Perdão, Ericles Tudo bem? Tudo É... Cadê o Fabinho, seu Gonzalez? Não sei Ele não tá aqui na academia? Claro que não, seu Gonzalez O Fabinho saiu com o senhor Meuércules Esqueci meu filho no shopping E aí